Aô turma, está começando um novo vlog aqui no nosso canal e me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho, muitas novidades aí, hein, hein? Eu espero que sim. Aqui desse lado, hoje nós temos um monte de coisa para fazer. Olha só, milho verde para dar para a bicharada, eles adoram. Vamos fazer manejo de ração, vamos coletar ovos, eu já vi que um ali é certeza. Agora ali em cima nós vamos ver se temos alguma novidade e vamos também, pessoal, fazer um manejo de ração. E ontem eu fiquei de passar, olha o avião passando, passei de passar o plano B, o que nós iremos fazer para tentar melhorar o nosso projeto Buff. Ali eu acabei não falando, mas nós vamos falar e fazer hoje juntos. Antes de tudo isso, para você que é inscrito, muito obrigado. Se chegou aqui agora, caiu de paraquedas, já se inscreva-se no canal, ative o sininho, seja muito bem-vindo. Clica aí no joinha para dar aquela fortalecida. Fala aí, Mary. Deixa o like. A Mary já está de olho no milho. Fala, deixa o like, deixa o like. Olha como está a nossa goida aqui. Clicou aí no joinha. Então, pessoal, vamos começar aqui pegando o ovo de Ganso Toulouse, é isso mesmo. Ela abriu postura, nós vimos no vlog anterior que ela estava no ninho e tem um ovão ali. Agora vamos lá pegar sem levar nenhuma bicada. Tem um ovão ali no ninho. Olha a bravona aqui. A estratégia é a seguinte, eu vou ir correndo e tenho que pegar o ovo aqui pela baia da Sandy. Aproveitar que ele está desse lado. Rápido, rápido, pessoal. Não deu, não deu certo. Ele é muito rápido. Ai, meu Deus do céu. Quando não é outro ali, é o outro aqui. Calma aí, vamos de novo, vamos tentar de novo. Faz ele vir para cá e corre. Ih, gente. Nossa, não está dando certo, não. Olha isso. Volta aqui, Ganso. Fica aqui, Ganso. Calma. É rápido, moço. Vem. Porque se eu entre ali, pessoal, sério, não tem condição. Ele realmente vem para cima com tudo. Fazer ele vir o máximo para cá possível, ó. Pior que é ele ali, ó. E o Junior aqui. Olha a balançada que ele deu. A gente só precisa pegar aquele ovo. Vem aqui, vem. Peguei, peguei. Olha só, pessoal. O ovo já está aqui. Deixa eu colocar aqui. Vou ter que dar uma higienizada nele. Olha só. Ontem, o tempo que eu fiquei aqui, ela não botou. Aí eu voltei agora. A gente já encontrou o ovo desse jeitinho. De qualquer forma, vou colocar mais palha ali no ninho. Eu tinha colocado muito. Acho que eles estão comendo. Não sei o que está acontecendo e o ovo está acabando, ficando sujo. Isso não é nada legal. Vamos aproveitar o que nós temos aqui, ó. E dar uma atualizadinha no ninho da Sandy, porque ela está ninhando muito. E aí, Sandy? Tem novidade ali, mocinha? Vamos ver. Ó, o ninho está bem com o cavô, hein, pessoal? Mas o ovo que é bom? Não, mas isso daqui está bacana de se ver. Vamos ver desse lado aqui também. Aqui não tem nada? Vamos ver. Sai para lá, moça. Olha isso. Olha os canadenses ali, pessoal. Vem uma novidade. Eles estão muito bons. E aqui é o nosso projeto banco. Que também não estão entrando em postura. Olha lá, o ninho. Na dica de nada. Mas hoje nós iremos fazer algo para mudar esse cenário, pessoal. Nós vamos fornecer uma vitamina. Gente, tem um negócio ali que nem eu sabia que tinha. O Timazinho preparou uma surpresa para nós. Calma. Eu já vou mostrar para vocês. Acabei de olhar ali, ó. Eu vou tentar entender o que aconteceu para aquilo estar ali. Calma. Vamos guardar aqui o nosso ovo de ganso Toulouse. Olha só, temos um total aqui, então, pessoal, de dois ovos de ganso Toulouse. Sempre o lado pontudinho para baixo. E duas vezes por dia a gente gira assim para não colar. Já vou até fazer isso aqui com os dois ovos de coxamo também. Vou deixar desse ladinho. Pronto. E olha quem está aqui olhando. E aí, mocinho? Aqui com o nosso turaquinho, pessoal, o tratamento contra os eomintos, contra os vermes, acabou, tá bom? Só não coloquei ele lá ainda porque está bem frio às madrugadas. Então, como ele está em recuperação, não é bom vacilar. Vamos esperar mais um pouquinho. Tem aqui uma bananinha, ó. Vamos aproveitar que nós estamos aqui. Vamos dar para ele e já ali tentar entender o que aconteceu com os agapones. Eu mandei uma mensagem para o Timazinho. Estou aguardando ele responder. Eu já conto para vocês. Agora, vamos descascar essa bananinha aqui, ó. A banana nanica. Olha como que ela está. Está muito madura. Deixa eu até ver se vai estar boa para dar para ele. Ah, está assim, ó. Vai estar até molinha. Deixa eu descascar ela aqui. Maluco! Já está querendo bananinha, né? Dá medo de abrir isso aqui e ele sai voando, pessoal. Ó, pera. Calma que estou chegando com a banana. Pera. Aqui, ó. Olha lá no fundo, ó. Ai! Me deu uma briscada na mão. Vem comer aqui, ó. Pare de me briscar, moço. Aqui, ó. Eita, ó o apetite, voraz. Essa semana você vai para o seu viveiro, hein? Ô, moço, olha o tamanho da banana que você pegou aqui. Deixa eu te ajudar. Daqui. Olha lá, ele levou lá para dentro. Aqui, ó. Come. Está madurinha? E ele consegue quebrar direitinho. É impressionante, né, pessoal? O sistema de digestão dos turacos. Eles comem uns pedaços gigantes, ó. E manda ver. Bananinha, fonte de potássio, muita energia. Eu estou achando que ele não está com as penas tão brilhantes quanto deveria estar, viu? Mas ele ficou aqui e fez o protocolo contra os parasitas de pena. Por isso que não está tão bonito. Mas quando ele for para lá, a gente vai pôr uma bacia, ele vai tomar um banhão. Ele vai ficar lindo. Come aqui mais um pedacinho, ó. Ela vai engolir, ó. Quer mais? Não, pelo amor de Deus, esse pedaço não. Se deixar, engole, pessoal. O turaco é um bicho meio doido. Tem que cortar pequenininho, ó. Olha lá, ó. Meu Deus do céu. Você é demais, hein, Presley? Não quer mais? Então tá bom. Vou ali agora dar a banana para os seus parceiros. Antes da gente ir para lá, olha só a atualização da nossa menininha. Ela tá aqui com a carona de brava dela. O ferimento já tá em processo de cicatrização. Olha só. Eu acabei de passar a pomadinha. Sigo passando o Betagloss duas vezes ao dia. E se Deus quiser, daqui a pouquinho ela vai estar com a galera lá. Até daria para colocar. Porque os sinais vitais dela, sério, tá ótimo, ó. Discreta, ok. Bebendo água, se alimentando de direitinho. O problema mesmo é a ferida em si. Pelo fato de ter uma coisa ali chamando a atenção, os outros podem bicar, bicar, bicar. E aí não cicatrizar. Vamos deixar ela aqui por mais alguns dias. E daqui a pouco ela vai estar lá com a tropa toda. Graças a Deus, tudo fluindo nos conformes. Vamos pegar o milho ali e vamos ali entender por que que os agapornis estão com o ninho. É isso mesmo, pessoal. O Timazinho colocou o ninho para o Tchu e para a Tui. Eu mandei mensagem para ele, mas ele ainda não me respondeu. Bacana. Já tinha colocado milho ontem aqui para eles. Olha o que sobrou. Nada. Eles adoram. Olha quem é que estava aqui comendo. Vamos fazer a substituição da espiga então. Olha só. Todo mundo aí. Pessoal, eu não coloquei o ninho aqui porque está bem frio. E quando está frio, pelo fato de ficar em área externa, eu evito o máximo que eu posso. Mas às vezes é inevitável porque alguns botam ovos. Mas os periquitinhos por enquanto não botou. Então vamos deixar sem ninho até dar uma esquentada no tempo. Eu vou colocar esse milhinho aqui. A gente vai ficar observando para ver se eles vão descer para comer. Deixa eu tirar essas espigas aqui e vamos levar aqui para as calopsitas que estão. Olha ali. Na maior preguicinha do mundo. Vocês estão vendo? Acorda, moço. Ih, gente. Não quer fechar isso aqui não, mãe? Ah, peraí. Pronto. Fechou. Mary. A Mary já está de olho ali. Ela já acabou com uma espiga inteira. Vamos entrando aqui. Olha lá. Calma que a gente já está chegando aí também. E aí, Maryzinha? E aí, goidinha? Olha aqui o que sobrou do milho. Nada. Calma aí que eu vou pegar... Ô, Mary. Pera, eu vou tirar um pedacinho aqui para ver se ela come com o pezinho. Aqui, olha. Olha ela furando. Estou querendo te ajudar. Pega aqui, Mary. Será que ela pega igual as araras? Ah, é diferente. Ela faz um furinho e fica sugando o caldinho ali com a linguinha. Olha, ela está com os canhãozinhos aqui aparecendo. Vou deixar esse daqui para eles e vou tirar esse daqui. Olha, todo mundo aqui olhando. Bartolomeuzão. Olha que da hora elas voando. Massa demais, né? Aqui também é a mesma coisa em relação aos ninhos, tá, pessoal? Assim que der uma esquentadinha, a gente já coloca para ver se a gente consegue criar ali, ó. Mickey Merengue, a princesa. E essas branquinhas aí eu estou quase mandando para a sexagem para a gente ter certeza que é fêmea mesmo, viu? É muito massa eles voando assim, né? Na hora que engrenar, vai ficar lindo demais e o nosso viveiro cheio de calopsitas. Agora, vamos aqui nos agapones. Timazinho respondeu a minha mensagem e aquela dúvida que nós tínhamos acabou se concretizando. Lembra que nós estávamos observando há um bom tempo o comportamento dos agapones, no sentido deles estarem com gatilhos reprodutivos? Pois bem, a Tui botou um ovo. Timazinho veio aqui fazer o trato na parte da manhã e encontrou um ovo quebrado. Por isso que ele colocou o ninho aqui. Tá vendo? Os periquitos a gente não quer incentivar por conta do frio. Mas quando eles realmente querem botar, ó, não tem o que fazer. Essa mocinha aqui entrou em postura, mas infelizmente o primeiro ovinho acabou se quebrando. Olha o tiozinho aqui. Vocês são demais, hein? Aqui, o que eu estou percebendo? Ela tira, ó, parte daquele eucalipto ali, vai arrancando e vai confeccionando o ninho. Vamos ver como que o Timazinho deixou o ninho por dentro. Antes eu vou colocar o milho para eles aqui também. E vamos ver como que o ninho está ali dentro. Deixa eu ver se eu não vou tomar nenhuma beliscada. Tá com tampa? Vamos ver. Tá com a tampa certinha. Do jeito que a tampa está ali, eu não consigo tirar. Eu vou ter que tirar o ninho. E olha, já querendo me beliscar aqui. Ela é muito brava. Peguei o ninho aqui. Essa tampa, ela estava aqui dentro do trilho, mas para facilitar a nossa visualização, eu acabei tirando a tampa. Ó, o ninho está sem nada por dentro. O Timazinho realmente só limpou. Olha ela chegando. Gente, é a Gapornizinho. É um bichinho. Não tem controle. Quando eles acertam o manejo, já era. Ó, onde ela acabou de pousar. Aqui na minha cabeça. Espero que ela não vá para a minha orelha, não me dê uma beliscada. Né, mocinha? Ó, a oveira dela, como está bem baixinha. Eles botam um dia sim, um dia não. Olha lá, vocês estão vendo? Ó. Provavelmente, depois da manhã, ela bota um outro ovinho. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar aqui desse jeitinho. E a gente coloca o ninho lá e vamos deixar para ela confeccionar. Igual ela fez da primeira vez. Mesmo não querendo forçar, ela entrou em postura de qualquer jeito. Então, vamos colocar o ninho que o Timazinho já colocou aqui. Pronto. Já coloquei o ninho ali. Coloquei a tampinha do jeito que tinha que colocar. E olha que bonitinho os dois balançando agora. Estou escutando, ó. No paralelo a esse, a gente está olhando os agapones aqui, ó. O turaco está querendo cantar ali atrás. Mas, geralmente, ele vai... Escutou? Esse daí foi a fêmea. Tanto o macho quanto a fêmea tem essa vocalização. Viu? Que massa. Tem um pedacinho de bananinha. Vamos levar a banana ali para eles. Eles têm várias vocalizações, tá? Essa daqui é um dos tipos. Que os dois continuam aqui. Olha que bonitinho. Cadê o cantor? Ali, ó. A fêmea estava cantando lá no fundo. E cadê o... Lindão? Ah, o Lindão está aqui, ó. Come aqui, mocinho. Olha os detalhes. Qual vocês acham mais bonito? O Shalway, que é o Presley? Ou o Denguinho? Que é o Leocóx. Ou o turaco de nuca branca, né? Justamente por conta dessas manchinhas que ele tem ali na lateral. Olha como gosta da bananinha. A fêmea está chegando aqui perto, ó. Vamos colocar aqui, ó. Tentar deixar bem firme. Pronto, ó. Ficou bem firminho. Eu vou só tirar um pedacinho para a gente jogar para os fazões. Para ver se o macho vem se exibir. Pronto. Agora ali ela pode ir lá comer. Vai comer sua banana lá em cima com sua parceira. Olha. Ele é cara de lata. Ele quer vir comer na mão, ó. Aqui. Olha lá ela comendo. Vai comer lá em cima. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Gente, ele não está olhando. Aqui, ó. Vira para cá. Vira. Aqui, ó. Sobe lá. Calma aí. Deixa eu tentar colocar ele lá. Vai lá. Pronto. Olha que lindinho. Os dois comem. Massa demais, né, pessoal? Aqui. Eita, gente. Tá vendo lá atrás? Eu achei que os marrequinhos estavam copulando. Mas foi só a xismo mesmo. Cadê a feminha? Está aqui no cantinho dela. Ó, vou dividir a bananinha em dois. Cadê o macho? Olha o macho. Vocês estão conseguindo encontrar ele? Só porque ele se mexeu ali. Mas fala a verdade. Se camufla muito, mas muito mesmo, né? A feminha está debaixo dessa folha aqui, ó. Ela é tão pequenininha que a gente quase não vê. Aqui, ó. Vou jogar para ela a bananinha. Ih, não quis saber, não. Vou jogar aqui para o macho. Vamos ver se ele vai vir. Olha lá. Ele está indo. Pega ela, moço. Ali, ó. Tem uns galinhos. Ele sempre dá uns pulinhos. Também não quis saber muito, não, da banana. Mas os dois aqui, ó. Estão se acabando. Maravilha. A terra micina que nós plantamos ali. Só está os galhos. Mas o bolo chileno está firme e forte, pessoal. Bom, por aqui, tudo certinho. Agora, vocês viram no vlog anterior que chegou ração. A Peja fez uma entrega aqui para nós, para abastecer o nosso estoque de ração. E além da ração, pessoal, chegou também algumas vitaminas. É isso mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui o que nós iremos suplementar na ração dos gansos. Porque eles não estão entrando em postura. Talvez seja a falta dessas vitaminas. Vamos tentar corrigir isso daí para ver se a gente melhora o resultado. Porque o nosso projeto Buff, eu não tenho outro adjetivo a não ser dizer que está sendo uma catástrofe. Mas calma, não podemos mudar o passado, mas daqui para frente podemos ter novas atitudes que, com certeza, trarão novos resultados. Venha aqui ver qual é a vitamina e como nós iremos suplementar. Olha só, pessoal. A Peja é muito completa. Entregou aqui os nossos pacotes de ração. E também, pessoal, lá nós podemos encontrar suplementação. Aqui está um potinho de vitamina E e selênio. Deixa eu mostrar para vocês aqui a proporção, modo de usar. Está vendo? Tudo direitinho. Então, nós vamos suplementar essa ração aqui com a farinhada CC2030. Olha só, pacotão de 5 quilos. E vamos colocar também um pouquinho desse suplemento aqui que é vitamina E, de acordo com a indicação para bula. Olha só, para cada tipo de animal tem uma indicação. Para cavalo, para aves, para suíno, para equino. Então, nós iremos fazer essa suplementação e deixar aqui e ir distribuindo para as aves. Uma vez que nós estamos no período reprodutivo de algumas e entrando no período reprodutivo das outras. Para ver se a gente consegue melhorar os resultados. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui não tem muito segredo. Eu vou seguir a recomendação do fabricante para não ter problema. E é isso. Agora, vamos olhar ali no colchão para ver se tem ovos. Para ver se elas botaram no ninho ou para ver se tem um ovo, pelo menos. Vamos começar por aqui. Pessoal, eu já ia falar que não tem. Mas aqui no cantinho, o ponto positivo é que ela não botou no ninho. Mas temos um ovinho aqui. Vamos ver as oveiras aqui. Eu acho que é essa daqui que está botando. A Vitória também está com a oveira bem baixa. Pode ser tanto uma quanto a outra. Vamos ver aqui embaixo. Nenhum ovo perdido por aqui. Esse galo aqui, gente, está muito bravo. Ele bica com furto. Ah, não vou pôr a minha mão não. Você vai me beliscar. E dói. Está frio. Não quero é uma beliscada de galo. O ninho não tem nada. Aqui nem precisa ver. Aqui deu certo, hein? Casalzinho, terninho formado com sucesso. O ninho não tem nada. E nada de ovo aqui. E esses dois... Olha, ela está ninhando bastante. O ninho não estava daquele jeito, não. E aqui, os nagazakizinhos. Já empuleiradinho. Mas ovo que é bom, nada. Bom, agora eu vou pegar esse ovinho aqui. Vou armazenar. Ponta mais fina, virada para baixo. Maravilha. Olha aí. Agora temos três ovinhos de coxambo. Vamos aproveitar rapidinho. Antes de lidar com a bicharada lá em cima, vamos dar uma olhadinha nos ganhos africanos pardos porque esse chefe é ovo. A gente já aproveita que nós estamos nesse clima de colheita de ovo. Já coletamos ovos. Vamos ver aqui. Ah, olha lá. Aqui não tem nada de ovo. Ela estava ninhando, mas o ovo que é bom até agora, nada. Deixa eu abrir aqui. Oxi. Era? O que foi que você está aí com a cabeça de barra? Olha lá. Cadê a era? Cadê a era? Era? Achou! De novo, de novo. Não, não quer mais brincar, não. Os marrequinhos estão aqui de boa. Os índios também. Ali, olha. Nada de ovo, pessoal. Ah, quer ver quem vai levantar? Vamos. Eu adoro quando eles estão aqui. Quer ver? Olha lá. Um, dois, três e... Coisa linda. Ah, não deu para a gente ver pousando. Mas é lindo demais, né? Bom, nada de ovo. Já colhemos o que tinha para colher. Agora, vamos olhar a galinha rapidinho. Mas a gente tem que ir lá em cima misturar raçanha. Eu estou com medo de escurecer, pessoal. Mas só para a gente dar uma olhadinha rápida nela. Bom, eu já vi, né? Mas eu quero mostrar para vocês também. Porque é o que eu sempre falo. A criação não é minha, a criação é nossa. Então vamos dar uma espiadinha. Só não sei se vai dar para a gente ver os pintinhos. Porque ela está ali, ó. Colocando eles... Para dormir. Olha lá. E aí, mocinha? Cadê seus bebinhos? A gente pode dar uma espiadinha? Só para ver se está tudo certinho? Até agora estava, né? Olha lá. Aê! Desculpa, desculpa. Ela ficou brava. Olha lá. Ela vai descer para colocar eles para nanar de novo. Oh, meu Deus do céu. Olha lá. Então ficou ali para trás. Ele está dando a volta. Dá volta, mocinho. Pula aí, pula, pula. Vai pegar um atalho. Será que ele consegue vir? Veio. Olha que bonitinho. Está vendo? Eles ficam tudo ali de baixo. E ela vai fornecer o calor que eles precisam. Lindinho demais, né? Bom, agora é isso. Vamos lá para Simão fazer um manejo de ração. Olha o momento raro da gente ver os emus deitados. Olha lá, com a galinha da Angola do ladinho. Aqui em cima, os pequenininhos. Empuleirado. E tem um gavião carijó cantando aqui para cima. Escutem, olha. E onde tem uma mariazinha? Olha o tanto que ela sobe. Desce daí, moça. Foi lá para baixo. As angolinhas estão aqui de boa também. A nossa feminha de pavão está ali em cima. Olha o canto das angolas. A pavoa voou. E ali em cima, as rações estão ali com essa proteção. Porque senão as aves vêm e fazem a festa no saco. Vamos tirar aqui. E já está tudo no esquema aqui. Só para a gente misturar. O timazinho facilitou bastante nossas vidas. O que é que eu tinha? O que é que eu tinha? O que é que eu tinha? Ufa, ração misturada Eu deixei fechado ali Porque eu não sei se vocês perceberam Mas enquanto eu estava misturando tudo Esses grandalhões aqui se aproveitaram Do tamanho e fizeram a festa E gente, é literalmente um saco sem fundo Porque eles comeram o rolê inteiro E agora estão aqui Comendo ainda mais Olha a quantidade de milho que eles comem A proporção fica essa, tá vendo? Duas de milho Para uma de ração Aí eu misturo entre a de coelho Com a ração de postura Que está na época de postura Pronto, chegou outra aqui E é isso família Hoje foi um vlog que, graças a Deus Não temos o que reclamar Estoque cheio, a bicharada comendo Os que estavam doentes estão em plena recuperação Tivemos aí dois ovos E agora a expectativa pelo cisne branco Será que logo logo teremos novidade? Eu estou aguardando o caminhão de melancia Vindo a tacadão que tem aqui próximo de casa Para ir lá com uns 10 sacos Para a gente fazer uma montanha de respeito Igual tem lá no ninho do Vale das Aves Vamos esperar esse caminhão chegar Vamos lá buscar E ver se melhora a perspectiva Família Vou ficando por aqui Obrigado por terem acompanhado Se não clicou no joinha Clica aí que ajuda bastante Beijo no coração Abraço apertado Fiquem com o nosso bom Deus E ó Até qualquer hora, viu? Dá tchau, Jess Fala Eu não quero saber de comer Até qualquer hora Tchau 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 Tchau